Levanta-te 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu errei quatro vezes aqui. Eu sei que eu errei, talvez vocês não perceberam. Eu errei quatro vezes, eu toquei essa música muitas vezes. Não, mas sai lá e pensa agora aí. Não, não, eu errei quatro vezes. Tá bem fechado pra tocar essa música. É o menos que eu. Essa música tá bem fechada pra tocar. A gente vai ter que ir amanhã... A gente vai amanhã ensaiar. A gente vai ter que ensaiar. Não, mas tipo assim, a gente tem que orar muito amanhã pra correr. Eu tô... Eu quero que eu quero falar pra você o seguinte, quando eu trouxe essa música aqui, isso é um desafio. Essa música tá bom. Tem que orar muito pra cantar amanhã. Essa música aqui é um desafio pra mim. Tá bem fechado. Tá bom? É muita oração mesmo. Essa música aqui vai ser que vai abrir o culto. Mas essa... Mas pode notar que já é uma evolução grande agora. Não, já melhorou, mas... Pra mim... Não, eu sei, faz parte. Vamos descansar um pouco agora e vamos passar outro, porque senão a gente vai ficar aqui. É, é, é. Daqui a pouco vamos embora dez horas pra dormir, comer... Combinado aí do fora aí no final ficou bom. Só. Ah, porque senão a gente faz um outro... É, não. Vamos adorar, vamos adorar. Essa música aqui... Essa música aqui... Não. A gente faz um outro. Só. A gente faz um outro. Não, não, não... É. Não. Até aí. É. É. É.